Opa! E aí galera, tudo beleza? Estamos aqui continuando o Detor Ô caralho, abriu, aê! Ah, mas pra mim, eu abri a porta Portão, né? Não se sente scroll nível 3, meu Deus! Não, ah, depois eu vejo Não sei se sente scroll, mesmo Aí galera, queria estar dizendo que tinha acontecido uma parada, tá? Meu memory card deu, sei lá, não há dados, sei lá, uma parada assim Ele tá sem memória Então eu tive que voltar de um save que eu tinha nesse memory card E aí, eu de repente notou que os mesmos itens do vídeo que eu gravei anteriormente Foi o labirinto parte 1 e o labirinto parte 2 Beleza? Mas fora isso, não tem nada de mais não Só isso mesmo que aconteceu Nível 44, essas coisas Nada de mais mudou Nada de mais mudou Nada de mais mudou Vamos lá Vem vindo por aqui E aí Tchau Tchau Toma! Opa! Tem uma caixa aqui. Biomemory. Biomemory, sei lá. Hum, aqui. Opa! Porrada. Porrada. Ah é, pessoal. A criança tá dizendo aí que eu consertei meu dente. Hahaha! Eu restaurei. Então agora ninguém pode me usar de dentinho. Hahaha! Né. Pena que eu não posso comi o pé de um moleque, por enquanto, velho. Isso é uma merda. Mas é porque é só por enquanto, né? Mas eu nem gosto tanto assim mesmo, quase nem encontro mesmo, essa porra Hummm, vamos trocar aqui a arma né, que esse filho da puta de barreira apareceu pra estragar meu dia Vamos lá! Aíoooooooooooooooooooooooooooooooooooo o 운동 aqui né, eu não tenho nada por aqui juulima hummm Nossa, velho, e agora? O que que foi? Nossa, pernava novamente. E olha lá. Puta que... Esse pancake. Ih, pancake, ó. Panic. Esse bicho é foda. Ih, que se la, já tá no 42. Nem vi. Nossa, fodeu. Ah não, nem aqui não. É subwrap. Deixa eu ver se tô com alguma armadura pra aqui. Sala? Ah não, então não. Entendo isso. Calou da porra, eu tô tossindo. Bora lá então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, filha da... Não deixou contar até o dez, né? Vamos embora lá. Vamos embora lá. Um, dois, três... Ai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Seis, seis porradas. Deixa eu continuar aqui. Hum... Ah não. Ah, parei de gigante. Puta que a minha... Toma. Toma. Nenhuma, seu toaba. E lá. Nenhum item, nenhum item, continuar pra cá, não, não, vou voltar com essas porra não. Vamos lá, vai ter uma caixa aí, ah não, é só a parede aí, nossa puta que, ah dá, esse desafio aí dá, dá muito pô. Aí, aí fiz um desafio depois de trocentos anos sem completar a unha. Anciente Duque, Duque de Caxias, hahaha, cospe, 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 cospe. Ah não, esse bicho tá de barreira, fuck. Nossa, velha só, cadê, eu não vou trocar de novo não, vai, só atira, só atira, só atira, seu cozinho, tira! Ender, o que seu caralho? Vamo lá, sinto que a gente tá perto, pessoal. Ah, meu caralho. Não vou voltar, esqueci, filho da puta não, não vou não, não vou não. Não vou voltar pra abrir lá aquela caixa da porra. Aí, pessoal, achei um... Caramba, um teleporter aqui. Aí. Não vou falar nada, não, até eu chegar perto do teleporter, que eu sempre sou interrompido. Ah, hoje que eu não comecei a falar, não fui, né? Então é isso aí, pessoal. Comentei, avaliei, 5 stars. Espero que vocês tenham gostado. Fui que fui, tchau, tchau.